Bom dia, bom dia com oração. Todos os dias temos uma reflexão bíblica aqui e depois uma oração pedindo a Deus que nos faça viver aquilo que a gente estudou da Palavra de Deus. Você sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você não tiver temor a Deus, se você não quiser saber o que Deus espera de você, sinceramente, você pode conquistar o mundo, ganhar dinheiro, comprar apartamento, carro, barco, ilha. No final das contas não vai dar certo não. No final das contas você vai dizer, não valeu a pena. Só vale a pena quando Deus está no centro da coisa. Só vale a pena quando Deus é a prioridade da nossa vida. Hoje eu quero te pedir, se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva aí, toque no sininho para receber as comunicações, que aí diariamente você vai ser lembrado que tem um vídeo para você assistir. Hoje quero refletir com você em Provérbios capítulo 6, versículo 16, que diz assim, Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a sétima, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Tem uma série de coisas que Deus odeia, mas tem uma que Ele detesta, Ele abomina, Ele não aceita. Tem coisas que o Senhor não vai justificar. Você precisa abandonar da sua vida. E eu estou falando aqui, daquela pessoa que ela provoca discórdia entre as pessoas. Você sabe de uma coisa? Às vezes nós somos instrumentos de discórdia. Às vezes nós provocamos discórdia. Às vezes uma cunhada não fala com a outra. E sabe quem provocou isso? A gente. Às vezes uma sogra não fala mais com a nora. Sabe quem fez isso? O filho, que falou mal da esposa para a mãe. Às vezes um neto não fala com outro neto. Sabe quem fez isso? O avô, que contou um detalhe de um neto para o outro. Quantas vezes nós provocamos discórdia entre as pessoas, discórdia entre os irmãos, discórdia na família, discórdia na igreja, discórdia no ambiente de trabalho. Sem querer, às vezes, a gente acaba sendo mal. E a pergunta que eu quero fazer hoje é, tem alguém que seria mais amigo de alguém se você não existisse? Tem alguém que pode passar a ser um grande amigo de alguém, você existindo e agindo? Uma pergunta boa é, alguém não fala mais com alguém por causa da sua forma de viver? Alguém tem ódio de alguém por causa de alguma coisa que você contou? A gente precisa, nesse momento, entender que nós somos criadores de pontes e não de muros. Nós criamos pontes entre as pessoas, nós provocamos bem-estar, nós jogamos água na fogueira e não mais lenha na fogueira, e não gasolina na fogueira. Nós temos que ser promotores do amor. O Senhor detesta quem faz isso. O Senhor detesta quem provoca o ódio, quem provoca a desunião, quem provoca a discórdia entre os irmãos. Infelizmente, tem muita gente que se apequena como pessoa. Por quê? Porque tem uma atitude extremamente nociva. Tem uma atitude completamente mesquinha. Não me atendeu no que eu quero, não foi bom para mim, então também vou te queimar, vou botar mais gente contra você, vou contar minha história do meu jeito, para mais gente participar da minha vitimização. Por favor, não faça isso. Esse é um tempo da gente promover amor, unidade. Chega de guerra, o mundo está cheio de guerra. E tem pessoas brigando por causa de político ladrão. Tem gente brigando por causa de artista, que não estaria nem para você. Tem gente brigando por causa de time. Eu tenho meu time, você tem o seu. Mas brigar por causa de time não é inteligente. Tem gente que não se fala mais, porque um encarnou no outro, por causa da vitória do time no campeonato tal. Pô, no amor de Deus. Está na hora da gente se alegrar pela vitória dos outros. É sábio isso. Por que eu vou me alegrar com a vitória dos outros? Se eu estou precisando de vitória. Porque quando você se alegra com a vitória dos outros, você tem algum motivo para se alegrar enquanto não chega a tua vitória. Agora, se você não se alegrar com a vitória dos outros, você fica frustrado, porque você não tem motivo nenhum para se alegrar. E então você não tem paciência e perseverança para o dia da tua vitória. Eu queria te falar em nome de Jesus. É hora de você se ver como Deus te vê. Você é um agente de amor, um agente de bênção, um agente de milagres e não um agente de discórdia. Tente aproximar seus filhos. Aproxime os seus pais, filho. Aproxime os seus irmãos. Aproxime os seus filhos, papai e mamãe. Aproxime os seus colegas de trabalho. Aproxime o patrão dos empregados, o empregado do patrão. Hora da gente ser generoso nos relacionamentos. E Deus vai nos abençoar por isso. Chega de guerra, de acusação e de briga. Está todo mundo tão tenso, precisando de harmonia. Deus conta com você para isso. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, porque sabemos que o Senhor abomina quem promove discórdia entre os irmãos. Quem promove discórdia entre os servos de Deus. Quem promove discórdia na família. Quem promove discórdia no ambiente de trabalho, de entretenimento, de lazer, de tudo. Senhor, temos que ser promotores da paz. Talvez alguém nos magoe. Não quer dizer que a gente tem que fazer todo mundo ficar magoado com a pessoa que nos magoou. Não quer dizer que a gente tem que fazer todo mundo odiar a pessoa que um dia nos maltratou. Senhor, que a gente tenha a habilidade de lidar com as nossas dores sem querer gerar mais dor para quem já provocou dor. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria para os relacionamentos. Sabedoria para unir a família. Sabedoria para unir o trabalho. Sabedoria para unir o time. Sabedoria para unir a igreja. Sabedoria para unir pessoas. Que sejamos promotores da Tua bênção. Porque sei, ó Deus, que quando a gente é promotor da Tua bênção, a Tua bênção cai multiplicada sobre nós mesmos. Quando a gente apaziga as situações, a gente mesmo é abençoado. Coloca a Tua mão sobre nós. Derrama o Teu poder. E nos dá um dia cheio de vitória. E se tem alguém enfermo orando comigo agora, que seja curado agora no nome de Jesus. Se tem alguém desempregado, que agora uma porta se abra de emprego. Porque Tu és um Deus de bênção. Tu és um Deus que abençoa os que promovem a paz. E é aí no nome de Jesus que oramos. Amém. Que prazer estar com você. E mais um bom dia com oração. Que alegria. Me segue aí no canal, toca no sininho pra receber as comunicações diárias. E por favor, copia o link e fala pra todo mundo. Pra mais gente me seguir. No final agora, uma propaganda de um curso que você não pode deixar de fazer. Vencendo os gigantes da vida. Solidão, medo, depressão, ansiedade. Você pode superá-los e eu quero te ajudar. Que Deus te abençoe. Amém. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Tá na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é pra você esse anúncio. Mas pra você que tá vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você pro sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos junto. Tchau. 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 Tchau.